O Senado aprovou um projeto que traz novos benefícios aos trabalhadores brasileiros. O texto garante a cada funcionário a possibilidade de tirar até dois dias de abono por ano. Uma das faltas deve ser diretamente relacionada à participação em uma atividade escolar de um filho ou dependente matriculado no ensino fundamental ou médio. O outro abono tem destinação mais abrangente. Ele servirá para o trabalhador tratar de assunto de seu interesse. A presidente da Associação Comercial do Distrito Federal discorda do projeto. Ela afirma que essas faltas já são previstas em acordos coletivos e que os abonos podem prejudicar principalmente as mulheres. A mulher normalmente é a mais prejudicada nesse tipo de situação, uma vez que a mulher normalmente é que está sempre presente na solução desses conflitos familiares, nessa situação muitas vezes dos filhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes você legislar para dar direitos, você gera o desemprego. E hoje a gente sabe que principalmente a mulher já tem algumas restrições no mercado de trabalho por conta das inúmeras benesses existentes hoje. Não é o que pensam os trabalhadores. Para eles, a novidade será bem-vinda. Seria ótimo para mim, para ele estar mais participando do colégio dele, saber como é que está. Ele nunca foi em uma reunião escolar do André, nunca. Era muito bom se tivesse uma folga por ano. Porque não tem como a gente acompanhar as crianças. A gente sai 5 horas da manhã, aí chega 7, né? As crianças vão para o colégio, não tem como ir para a reunião. Esse dia poderia ser um dia que liberar os pais para ir para o conselho de classe, esse tipo de coisa das crianças. O senador Roberto Cavalcante, relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, unificou dois projetos de lei e manteve as duas folgas anuais propostas. A única exigência é que o trabalhador peça a folga com pelo menos 30 dias de antecedência. Eu tenho certeza que é um projeto que vai ser muito bem visto pelos empregadores. Pelos empregados, obviamente. Mas pelos empregadores. Porque nenhum empregador de bom senso pode negar ao seu companheiro de trabalho esses dois direitos. que é um dia para tratar dos seus assuntos pessoais e outro dia para ver o desempenho escolar dos seus filhos. O projeto foi aprovado em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Sociais. Isso significa dizer que ele não vai ao plenário do Senado Federal, seguindo diretamente a Câmara dos Deputados, onde ainda poderá sofrer alterações. Música 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 Música